O presidente da Fundação CECIERJ, que está há 10 dias no cargo, se comprometeu a cumprir a lei que garante a participação de dois servidores no Conselho Superior da Instituição. A declaração foi feita em audiência pública virtual das Comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia da ALERJ. A Fundação CECIERJ é subordinada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e desenvolve projetos nas áreas de educação superior à distância e educação de jovens e adultos. É uma lei que nós vamos cumprir, não tem dúvida disso. Na próxima reunião do Conselho essa lei será observada. E nós, inclusive, pretendemos aprimorar a forma de reunião desse Conselho e todos com direito à palavra, com um diálogo franco, aberto, como a gente considera que uma gestão deva acontecer. Os parlamentares também pediram apoio para aprovação do projeto de lei em tramitação na ALERJ, que cria um processo consultivo para indicação do cargo de presidente da instituição. A proposta já passou por duas discussões no plenário, mas recebeu emendas e saiu de pauta. De acordo com o texto, terão direito a votos servidores, profissionais com vínculo de bolsa e alunos com matriculativa da Fundação CECERJ. O sindicato de servidores da instituição defende a proposta. O PL 3.501 precisa avançar para termos critérios claros, tempo de mandato para indicação à presidência e é necessário se valorizar os servidores e os profissionais que fazem essa instituição ser o que é. Durante a audiência, os servidores apresentaram uma série de reivindicações. Eles denunciam uma defasagem salarial de quase 50% e a ausência de promoções e progressões para os quadros de carreira. Os presidentes das duas comissões da ALERJ, deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafini, querem marcar uma reunião com representantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia para tratar desses assuntos. Nos últimos anos, a perda do efetivo de servidores na Fundação CECERJ é de 40%. Muita gente saindo e buscando outros caminhos, porque as condições de trabalho não são boas. As progressões e promoções estão travadas desde 2014. O auxílio de transporte não existe até hoje para esses servidores. Então, há um conjunto de faltas além da reposição das perdas inflacionárias.